Marajos, toda a verdade, sempre rindo a dança, pô! Quem desacreditou, olha, nós voltou A descarte do que eu nunca pude, sempre esperou Descorte os dias, já me fora, esqui rodou Os reais se matem vivos, os valentes, raiva, eu fio Alguém morreu, vai matar Vô, 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 vô E bota ele, cara! Bota ele, cara! Que seu dia, cara! Que seu dia, cara! Vô, 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 vô Consumindo seus neurônios e subindo igual negrina Assim que acabo com a sua vida Até porque cê sabe muito bem, meu mano, que é que eu vou além Consumindo seus neurônios, toda a sua mente também Porque todo o processo em cima desse instrumental Começa pelos neurônios, depois glândula pineal Até porque, irmão, eu vou fazendo a cultura Ou seja, quebra a coluna pra aprender a ter postura Talvez é questão aqui mais do desenvolvimento Também é uma questão de aprendizado e ensinamento Ou com certeza é rimar com 100% Mas fica difícil com MC que é zero de argumento Então, cê sabe, eu vou fazendo a minha viagem, minha trilhagem É mais que acumular só a bagagem É mostrar pra todo mundo que passa uma mensagem Mesmo que você tá na vida um processo de passagem Até porque, irmão, não sou babaca Como eu disse em passagem, a rataria de SP Pula catraca Daquele jeito, irmão Por isso é improvisado Nós já pulou vagão Mas não manda verso vago Eu não deixava Eu não deixava Faz uma terapia que minha rima tá à frente Em todos os dias Minha glândula pineal se afasta Minha alma, ela tá limpa Flor de chá de ayahuasca Esse cara, ele não pensa Eu sou mais criativo No momento certo ganho um know-how de decisivo Eu sei quem sou E sempre um tem como somos Não mata minha mente Eu trabalho com como somos Esse cara não é criativo na proposta Fez um ataque contra o regime Eu já dei três respostas Já podia acabar Que é só rima rara Se você vacilar Eu vou pisar na tua cara Esse é o grafite Na coletividade O rei do Bomber Acabou com a criatividade O que é que aconteceu, meu parceiro? É o que eu garanto Você esqueceu os seus ataques Na praia de Santos? Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai morrer Sei como se ataca Esse é o destaque Pois o meu trabalho Ele é cruel Na batalha eu sou deitei Que esse é o réu em céu E você já vai perder Porque eu tô no clima Matando cê na cena Lutando igual John Cena Hoje o teu freestyle Não me testa Não presta No canto do ringue Cê se sente o Brock Lesnar Vai perder pra mim Porque eu sinto vários memes Aldeia me reconheça Luto igual Ramon Wanges Você nem sabe sobre o que eu tô falando Muita criatividade O tempo todo tô apanhando Meu parceiro Cê virou freguês Deitou a costa no chão E eu já contei um, dois, três Por isso que o knockout te maltrata O freestyle é foda E o melhor se destaca Cê tem argumento Tem calma E tem instrumental Mas pra ganhar de mim Faltar rime Estadual É o melhor se destaca Vem, vem, vem Sigo número 1 Sigo número 1 Sigo número 1 Sigo número 1 Assunto WWF Eu vou matar aqui Meu irmãozinho Porque você sabia que eu sigo sozinho Ele falou John Cena Só que teu problema na rima Eu sou The Rock Ou seja, a pedra que tava no seu caminho Até porque eu falo Cê fala merda Undertaker Foda e Wrestleman Até contra uma com Brock Lesnar Até porque eu tenho ciência Ou seja, eu sou responsável por quebrar sua sequência E eu mostro aqui no lírico que eu tenho um convívio De construção em cristal e eu também tenho domínio Babaca, falou de ayahuasca no delírio Pra ganhar de mincha de trombeta, muito chá delírio Eu acho que você não quer perder Por isso que nessa batalha acabo com você Por isso que agora eu te mostro que aqui não tem hip-hop Triple H, WWE, sou só 2H porque eu sou puro hip-hop Tá bom? É pra brincar com siglas nesse proceder Até porque contra mim você aqui, Moscou É tipo o FZ, onde eu sou o lutador Achou que ia ganhar de mim, o Francis se enganou Sensacional! Vencedor! Vencedor! Gostei! Vencedor! Foi da hora, foi da hora Vamos ver se a ginásio concorda com a plateia E aí? Vamos lá! 3, 2, 1 1, 3, 3rd round! Para o hipa, isso não Grafite no ataque, joga a mão pra cima E quem quer ter seu rap, tu logo grita SAGUEEE! Então mantenha a mão lá em cima, geral, geral, queima essa culpinha, mantenha a mão. Vem, vem, vem. Eu amo rap, eu faço rap. Eu quero rebater esse cara na reservada do governo. Eu amo rap, eu faço rap. Eu quero rebater esse cara na reservada do governo. Vocês, oi, 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 oi. E matar ele, caralho. E sobre o cara. E sobre o cara. E sobre localidade, tem que estudar. Meu talento não tá na praia de santo, sou cria de Guarujá. Até porque cê sabe, você vai ficar no pé. Ganhar de mim é mais difícil que nadar contra a maré. Você já perdeu a percepção? Eu vim de boa viagem, é a praia do tubarão. Parceiro, eu vou rir, que eu só mando rima rara. Que eu surfo com o tubarão e ainda surfo na tua cara. Não surfa na minha história, porque força é nessa gás. Praia de tubarão que eu ganhei em vários regionais. Até porque sem maldade, meu mano, cê babaca. De tubarão, sou acostumado a colecionar carcaça. Mas a gente acaba falando de região. O meu pincelho é bom, porque eu tenho som e dom. Você ganhou do tubarão, meu verso tem o dom. Eu sou um fora do leixo, ando com o Megalodon. Anda com o Megalodon. E você fora do leixo, o tubarão é a mesma espécie. Vai morrer do mesmo jeito. Até porque sem maldade, cê tá metendo louco. É peixe no mesmo mar e essa rede prende fogo. Você só vai perder pra mim porque não manda uma linha. Queria comer um peixe e se matou com a espinha. Meu pistola é foda, porque eu tô no plano. Eu sou desconhecido igual fundo de oceano. Qual fundo de oceano? Só que aqui não é mano. Eu sou mais fundo nesse assunto. Mente força, Mariana. Acho que você não entendeu que eu sou do litoral. Sou acostumado a conviver com o animal abissal. Olha o que esse cara tá falando. Eu sou crítico. Pernambuco é do lado do Pacífico. Tem tanta praia onde eu moro que dá pra matar. Pegar uns idiotas igual esse e afogar. Só que sem maldade aqui, meu mano, eu sou subversivo. Você ainda não é sendo pacífico. Aqui eu sou mais agressivo. Até porque sem maldade aqui, cê é amedrota. Tá igual o oceano índico. Te falta onda. Claro que não. Por isso que esse cara é sem potencial. E eu me arrumar o resto porque tá faltando sal. Cê vai perder pra mim porque eu vou descansar. E porto de galinha ou Itamaracá. Meus palmas. Aí. Aí, batalha divina tá melhor que escola, cara. É muita informação. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, pega o vídeo e estuda lá depois. Certo? Isso aqui é uma aula, cara. Geografia. Isso é uma aula. Pode ir lá. Papo E. Júlio, a dois. Vemos. Qualquer. Qualquer. Aí, papo E. Bate pra mal, rapazinha. Bate pra mal, rapazinha. Palmas pra esse fã. É uma informação pra caralho, tia. É uma informação pra caralho. É um recurso, ganha. PDA. Piscina lá, tia. Oito e novento sub. Vamos lá? Jurados em três, dois, um. Dois votos a um. Vinícius N, na próxima fase. Tamo junto, família. Mesmo que vocês não tenham concordado, grafite gostou, 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 a batela foi da aula, bate palma. Satisfação, não faz ela. Vai bater. Você tem que ir pra caramba, pô. Para ajustar toda a verdade e sempre real. Não dança, pô. Quem desacreditou, olha, nós voltou. A descarte do que eu nunca, porque sempre esperou. Nesse porte, os dinheiros já reforçam e rodam. Os reais se matem vivos, muito valente, raiva, eu fio. Tem problema, cara, tem medo de nada. Os pecadores, eu posso preparar. Vou de segunda, ele emprego na praia. Trigado e forjado com o escudo da graça. Trigado e forjado com o escudo da graça.